Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Hoje a gente conversa com Jaciene Martins, também professora Ivete Leal, Maria Ivete Leal, professora, está aqui conosco hoje, vocês que vieram para aquele bate-papo, para falarmos sobre o Ministério Infantil Pescadores de Crianças Sul aqui da cidade de Elisimedrado, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante na cidade. Bom dia Jaciene, bom dia professora Ivete. Bom dia. Começando, o que é o Ministério Infantil da cidade de Elisimedrado? O Ministério Infantil da cidade de Elisimedrado, eu creio que nasceu primeiro no coração de Deus, há um ano, fez ontem, que eu estou nessa cidade, e ele nos trouxe a ideia de unir as igrejas para evangelizarmos as crianças de uma forma mais responsável. Então o Ministério Infantil se resume nisso, na união das igrejas, para juntos evangelizarmos as crianças. O Ministério Infantil, Jaciene, trabalha, faz esse trabalho de evangelização apenas com crianças, filhos de pessoas que já estão na própria igreja, nas igrejas evangélicas, ou também com outras crianças de outras religiões, do catolicismo, pessoas que ainda não têm religião. A ideia é fortalecer o evangelho no coração das crianças que já estão, já frequentam, e alcançar também as crianças que ainda não professam a fé, ou seja na junta da denominação, católicos, ou crianças não evangélicas, porque nós acreditamos que a pessoa que tem o seu filho, o drogado, ele não quer ser o filho drogado, a prostituta, ele não quer ser o filho prostituta. O marginal, ele não quer ser o filho marginalizado. Então eu creio que é uma porta aberta para essas pessoas, essas famílias, verem seus filhos crescendo na presença do Senhor. Então a nossa missão é essa, levarmos Cristo ao coração, principalmente dessas crianças, e fortalecer o evangelho, as que estão dentro da igreja. Você representa a coordenação geral desse Ministério Infantil. O professor Ivete, que está aqui com a gente, vai falar também, representa a coordenação pedagógica. Então, observa-se que nesse Ministério Infantil existe uma parte também pedagógica, ou seja, voltado para os ensinamentos que a criança aprende também nas escolas, no colégio. Então não existe somente uma questão dos ensinamentos bíblicos, mas sim também da parte pedagógica. Professor Ivete, para falar dessa coordenação pedagógica existente no Ministério Infantil. Bom dia a todos. Como um departamento, não deixa de ser um departamento meio de ensino, por isso a necessidade de uma coordenação pedagógica. Nós ministramos não só, no caso, aulas voltadas para o ensinamento da Bíblia, como nós desenvolvemos também atividades sociais. E há essa necessidade de uma coordenação, de um planejamento. Então nós nos reunimos geralmente um dia por semana e nessa reunião nós traçamos nossas atividades. Não é uma coisa solta. Nós temos um objetivo e dentro desse objetivo nós traçamos as nossas atividades a serem realizadas. Por isso essa necessidade, dessa coordenação pedagógica. Professora Maria Ivete, esse Ministério Infantil, para você amiga internada, surgiu em 2016, para completar um ano, fruto de uma união das igrejas evangélicas de Anísio Medrata. Não só da Igreja Batista, da Assembleia, mas como outras igrejas evangélicas, deram, abraçaram esse projeto. Idealizado por um grupo de pessoas dessas igrejas. E logo após a sua fundação, houveram assim uma série de atividades. Vocês realizaram caminhadas, a primeira no Universidade da Cidade, em 2016. Agora vocês realizaram a Escola Bíblica de Férias, campanhas do Alasário, campanhas voltadas para a questão social. Fala um pouco dessas realizações de vocês ao longo desse passe humano. É interessante que o departamento nasceu realmente com a chegada de Jace, né? E quando ela conversou comigo, eu acreditei na ideia, né? Abracei a ideia e nós conseguimos estimular outras pessoas também para se juntarem a nós. Então nós temos um grupo bastante interessado nesse trabalho. E quando a ideia nasce para se desenvolver uma atividade, todo mundo chega junto. E como um departamento sem fundos financeiros, na verdade, todos os nossos custos a gente geralmente racha em... Ainda não existem parcerias, né? Não, não, não. A não ser as igrejas mesmo, né? Que a gente conta com alguns irmãos. E aí a gente tem conseguido realmente realizar. Essa Escola Bíblica de Férias foi uma ideia que nasceu no meu coração, né? É lógico que no desejo de Deus. E conseguimos programar, estabelecer as atividades. E conseguimos, no primeiro dia, nós conseguimos trabalhar com 76 crianças. No segundo dia, 98 crianças. E no terceiro dia, né? Eu acho que devido à chuva, conseguimos trabalhar com 70 crianças. Total de quase 300 crianças. Foi assim um trabalho produtivo, né? Porque trabalhamos sobre a criação de Deus, né? Como as coisas foram criadas. Principalmente, né? A criação do homem. E desenvolvemos algumas atividades sociais, né? Tivemos palestras com pais, né? Exortando, assim, a verdadeira função de cada pai, né? Porque hoje os valores estão invertidos, né? E foi, assim, muito gratificante esse trabalho. Não só para nós, né? Como para a nossa comunidade. Eu acredito que foi de grande valia para a comunidade. Esse projeto de vocês, do Ministério Infantil, eu estava conversando com o Jacine essa semana passada. No domingo, né, Jacine? Ela falou comigo que está tendo uma dificuldade de parcerias. Se conseguissem patrocínios para levar esse projeto adiante de uma maneira mais ampla, vocês... Que solicitação, que pedido vocês fazem para os empresários, para as pessoas que podem ajudar nesse projeto aqui nesse momento? É impressionante, né? Que muitas pessoas não acreditam no trabalho com criança, né? Principalmente porque é um trabalho futurista. A gente está semeando. Então, tem muita gente que, como não está vendo o fruto de imediato, não quer investir, não acredita, né? E como já se bem falou, né? Que o prostituto não quer o filho prostituto drogado, não quer o filho drogado. E há necessidade dessa semente ser jogada agora. Para que no futuro, né, a gente veja realmente essa nossa sociedade transformada. E como eu te disse, a gente tem contado com a ajuda de alguns irmãos, ajuda do próprio grupo nas despesas, né? Para arcar com as despesas. E a nossa solicitação no presente é se você crer nesse trabalho, né? Acredita nesse trabalho. Nós estamos abertos a qualquer ajuda, qualquer participação, não só financeira, mas também, né, pessoal. Se tem alguém interessado, a gente está aqui aberto, tá? Receber opiniões, sugestões e qualquer tipo de ajuda. Já se gostaria de falar comigo sobre isso. Aquelas pessoas que desejam levar a sua criança, que ainda não está fazendo parte desse Ministério Infantil, que essa pessoa não vai de nenhuma igreja. Às vezes, tem vergonha de procurar vocês. Como essa pessoa deve fazer para conseguir colocar a sua criança, o seu filho, ter a questão de tirar daquele momento de estar na rua, interagindo com pessoas, aprendendo coisas, às vezes, que não trazem benefícios para o aprendizado da criança? Fábio, já tem até acontecido isso depois da EBF, como fazer para a criança participar. Como nós não falamos de religião, de denominação de igreja, nós falamos de Cristo, o nosso conselho é que se dirija à igreja mais próxima, que esteja envolvida no Ministério, porque nem todas as igrejas ainda aderiram às igrejas que quiserem fazer parte desse projeto. É só procurar uma de nós, na Seguridade de Deus, na Batista, da Primeira Batista ou na Igreja Paraíso, que são as igrejas envolvidas. E tem a Restauração da Vida, que é do pastor Marcos e da Irmã Maria, lá na Chipadinha. Então, a gente direciona essa criança na igreja mais próxima, como estamos dentro do ano, se matricular e fazer parte do discipulado, que já começa agora no final do ano. Nós temos a intenção de, no final do ano, fazer uma formatura com essas crianças, certificando elas de que ela participou o ano todo desse discipulado, desse ensinamento. E é isso, nosso objetivo é alcançar o coração, levando o que é certo. Como investe valor, os valores estão invertidos. A gente vê pais aí investindo em um aparelho de celular de R$ 500, R$ 600, mas economiza na educação escolar, na educação bíblica, dizendo que não pode, que não tem condição. Mas você vê crianças de quase 5 anos e compara o celular. Existe uma idade limite entre início e final para fazer parte desse sério? Não, não. O ideal é que seja a partir dos 2 anos de idade. Tem um projeto chamado Arca 414, que é onde fala que as crianças, as pessoas que se decidem por Jesus, é dos 4 aos 14 anos. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo. Professor Ivete, Jacine Martins, a gente agradece a presença de vocês aqui, a redação da Creative Online, na cidade de Andres Medrado. E deixe à disposição para as suas considerações finais. Professor Ivete, também Jacine, tiver algo mais a falar. Eu queria estar falando aqui, como eu falei, se você de alguma igreja quiser fazer parte desse ministério, as portas estão abertas. E vai acontecer um evento aqui em Andres Medrado, da APEC. A APEC é uma instituição que já existe há muitos anos. É a Aliança Pró-Evangelização de Crianças. Então, vai estar vindo uma equipe para capacitar e treinar professores que queiram aprender como lidar melhor com a criança, como evangelizar em cada faixa da área de idade. Porque existe uma diferença entre evangelizar uma criança de 2, de 4, de 8. Existe forma diferente. Então, vai estar vindo essa equipe aqui da APEC, dia 18 e 19 de fevereiro. A inscrição é apenas R$ 30,00. Tá? E aí você pode estar procurando ou o professor Ivete, ou uma de nós, já, a sua irmã Cida, a irmã Maria, que vai estar fazendo a inscrição. Tá bem, gente? Muito obrigado. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigado.